Olá pessoal, trazem essa plataforma aqui que paga na Express Crypto, ok? Ela paga Zcash, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Dogecoin, Dash Você ganha em dólar e transforma aqui nessa moeda, é só clicar nela Vai mostrar o seu valor aqui, o seu balanço que você tem E já transforma o valor para a moeda Está aqui, esse valor aqui em Dogecoin 0.17 Doge Esse valor em Bitcoin, clica aqui 17 Satoshi Bitcoin, Litecoin 4.921 Litecoin, ok? Vamos lá Tem aqui a falsa de cada meia hora Ao mínimo O mínimo é bem pequeno O mínimo é 0.005 USD Só fazendo a falsa aqui, a cada meia hora Cada falsa você ganha 0.002 A cada 30 minutos Bem simples Só fazer o quanto de bot, ó Dez Seis Dois Se errar, clica aqui, ó Collect your reward Só isso Pronto Daqui a meia hora Você volta para a file de novo Certo? Vamos voltar para cá Pronto Tem um short link que eu já fiz Está aqui o valor em 1.002 USD Que você ganha E você ganha energia Aqui são 10 energias 10, 10, 10, 10 Para que serve a energia? Você vai aqui em falsa Aliás, está home Está aqui, ó Eu tenho 40 de energia Certo? Está esperando carregar aqui Vamos lá Você tem a energia aqui Você equipa a auto falsa A cada minuto Vai te pagar 0.006 USD E pega 5 de energia Certo? Você pode deixar aqui E voltar aqui para a falsa Para a plataforma Ok? Vamos lá Opa Vou botar aqui Short link eu mostrei View ads Bem simples Só clicar aqui É muito fácil Você clamar aqui as coisas Na sua plataforma E além disso Tudo que você faz na plataforma Você ganha XP, creio Para aumentar de nível Pronto Aqui Good job Home Tudo que você faz Aqui na plataforma Você vai aumentar aqui De nível Eu estou no nível 0 No momento Nível 0 Quando eu chegar aqui Nível 1 Falta só 71 XP Para mim Passar de nível Eu perguntei aqui No chat O que acontece aqui Aumentando o nível Até que eu perguntei Né O que você consegue Quando você Aumento de nível Você vai ganhar Um extra bônus Na claim Na falsa Ou seja Você trabalha na plataforma Fazendo ads Short links Na falsa Offerwall Tasks Você aumenta de nível Aumentando de nível Aumenta a sua recompensa Na falsa Certo? Puxa aqui Quando você sacar aqui Você precisa pegar o seu User ID Da Espresso Crypto Quem não tem a conta Na Espresso Crypto Vou deixar o link na descrição Copiou Só cola aqui Escolher a moeda Vou escolher Doge 0.222 Mal comecei a trabalhar aqui Na plataforma Certo? Para ver o histórico Aqui Do SAC Offerwalls Ah não Offerwalls Isso Você clica aqui Histórico Histórico Olha E clica Withdrawals Aí daí aparece aqui O seu SAC Todos os seus SACs Ok? Voltando para a falsa Tem Offerwalls Offerwalls Ele fala Que o dinheiro Será acreditado Na sua conta Dentro de um dia Fazendo qualquer coisa Na Offerwalls Terminou o Shoplinks Lá Tem mais Shoplinks Aqui Está aqui Shoplinks Tem visitar sites São os mais fáceis Está aqui o valor Os valores Ok? E outra coisa Mais aqui Vamos ver Ok Acho que praticamente É isso Não tem muito Para onde ir não Certo? Home Agora eu vou fazer O próprio pagamento Diz que paga instantâneo Na Espresso Crypto Então Eu vou escolher aqui Doge Olha o valor De Doge Que eu recebi Minha carteira Coloquei minha carteira E Withdraw Good job Tem sido enviado Para minha conta Vamos ver lá Na Espresso Crypto Dar aqui O Refresh Pronto Refresh Está aqui 0.24 Doge Para você Quero achar Uma plataforma É muito simples Você vem aqui No site Desce Clica aqui Create an account Coloque seu username Seu email Password Confira o password E clica sign up Vai mandar A verificação Por seu email E você verifica E estará apto A usar a plataforma Beleza? Então dê o like Aí O joinha Se inscreva no canal Acione o sininho Para ver os nossos vídeos Fui 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 Tchau Tchau